O que é aquilo? Oi, pessoal. Esses são os nossos dois abutres reais. Um está aqui na sombra, se refrescando. O outro está fazendo uma manobra clássica dos abutres, que é deixar o sol matar as bactérias das penas e do corpo dele. É muito bom ver-os agir naturalmente nesse hábitat. Os abutres reais são encontrados na África. Eles são bem maiores do que as outras espécies de abutres da região. Os abutres reais comem carcaças que são grossas ou fortes demais para outros abutres. E por isso eles são muito importantes para o ecossistema em que vivem. Eles são como a equipe de limpeza do meio ambiente. Oi, papai. Olha só o que eu trouxe para você hoje. Muitas das aves que temos aqui chegaram voando. Quando nós as deixamos em um habitat céu aberto, nós aparamos as asas delas periodicamente. Nós não queremos que elas voem e vão embora, porque elas estão seguras aqui. É como se fosse um corte de cabelo para elas, não dói nada. Olha aqui. Durante a época de acasalamento, os abutres reais protegem a sua área de nidificação. Na natureza, eles não param de coletar material para acrescentar ao ninho. Seu melhor dia. Uma das coisas que eu gosto em trabalhar com os abutres reais é que eles têm uma... aparência assustadora para algumas pessoas. Algumas até falam, ah, é só um abutre. Mas com uma ave desse tamanho, podem ver a personalidade e aí falam, uau, essa é uma ave bem legal. E quando eu vejo a admiração delas, eu ganho meu dia. Eu adoro, adoro cada dia aqui. Tem mais aqui. Quer mais? Vem, vem pegar mais. O abutre real é uma espécie que corre risco de extinção. O número deles está diminuindo por causa da invasão humana. Quando você começa a trabalhar com aves aqui e descobre que os números estão diminuindo, dá uma dor no coração. Há umas duas semanas, nós chegamos aqui e vimos que uma das aves estava sentada sobre o ninho. Quando ela se levantou, nós vimos um ovo. Então foi uma manhã muito feliz. Nós já tivemos ovos antes, mas nenhum era viável, então esse que temos agora será o primeiro. É o que é muito animador para nós. Como nós temos um habitat aberto, muitas aves entram aqui. Orvos, gralhas, garças. Nós não queríamos perder esse ovo, então nós substituímos por um ovo de mentira. Aí nós pegamos o ovo de verdade e o colocamos numa incubadora. E nós fizemos isso para proteger. Nós estamos lutando para garantir o futuro dessa ave, então estamos cruzando os dedos dos pés e das mãos e tudo mais. A mamãe é a mamãe dele. Abutre Real Bom dia, garoto. O café da manhã. Você está com fome? Isso, vem. Vem. Vem, vem cá, vem cá. Eu estou tentando prepará-lo para a sessão de alimentação. Vamos ver se ele sobe em um trompo. Se ele se acalmar e me deixar entrar, nós poderemos começar a alimentação. Muito bem. Olha só isso. Vai pegar, garoto. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eles adoram quando tem rato. Às vezes os ratos são pequenos, aí eles engolem o rato inteiro. Muito bem. Você só quer as partes boas. Estamos na época de acasalamento deles. Os níveis de hormônio estão altos, então eles estão protegendo um ao outro. E o ninho. O ninho deles está no canto extremo do recinto. O ovo de verdade está numa incubadora artificial. Bom, a gente se vê mais tarde. Hoje eu vou passar na sala da incubadora para checar o ovo do abutre real. E eu vou ficar feliz de saber que as coisas estão progredindo como nós esperamos. Entra! Oi! E aí? Você veio dar uma olhada no seu bebê especial? Vamos dar uma olhada nele. Nós estamos mais ou menos na metade do período de incubação. É o vigésimo terceiro dia. Deixa eu fechar. Obrigada. Vamos lá. Pronto. Luzes. Olha ele aí. Você está vendo? Estou. Dá para ver os movimentos da sombra. Ah, esse foi bom. A circulação parece completa. Está tudo conforme o esperado para o vigésimo terceiro dia? Sim, está ótimo. Todos esses movimentos são muito bons. É. Coisa boa. E ele continua crescendo. Está muito, muito grande. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Aí. Isso. A Tiana checa a cada três dias, mais ou menos, para ver se está indo tudo bem. Ah, ligou. Só um segundo. É lenta. Prontinho. Nós esperamos que, daqui a três semanas, a gente tenha um filhote de abutre real. Música. 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 Obrigado por assistir.